Boa tarde, meus perseguidores e meus seguidores. Nossa, todo dia eu venho com esse mesmo texto, mas foi uma epopeia para montar esse cenário aqui hoje. Hoje eu mudei de lado porque eu acho que a luz de lá é melhor. Liguei meu negocinho aqui que faz barulho, ignora, porque tá um calor, portanto é que eu tô, depois eu vim com uma outra roupa. Como vocês viram, teve a cerimônia do Oscar, eu vi várias maquiagens lá, eu acho o Oscar incrível. Eu vou fazer uma maquiagem que eu usaria se eu fosse no Oscar e um cabelo. O cabelo vai ser um cabelo preso, mas por enquanto ele vai ficar assim soltinho, lavei, fiz uma chapinha, dá um cheiro ótimo e depois eu vou fazer aquele coquezinho básico, não, não vou falar, não vou falar. Então é isso, vamos começar a maquiagem, mas é a maquiagem que eu usaria no Oscar, não é uma maquiagem que eu acho que é padrão de Oscar, que as pessoas têm que usar no Oscar, que é a maquiagem que a bebê usaria se fosse no Oscar. Eu, deixa eu tirar isso aqui, eu já delimitei minha sobrancelha, passei uma pastinha, hoje eu passei o Extreme Touch da City Girls, como base de sobrancelha, base de pálpebra de sombra. Ignorem que eu tô com vários pelinhos aqui, porque a menina que faz a minha sobrancelha está com Covid e eu não tô mais tirando sozinho, porque eu tô fazendo um monte de buraco e ela acertou a minha sobrancelha e eu tô gostando muito. Então eu vou começar o olho, eu vou marcar aqui, que nem eu fiz aquele Fox Ice, lembra? Fox Ice, né? Sei lá, aquele Fox lá que não é gelo, que vocês... Teve um rapaz que me escreveu, ai, você pronunciou errado, Ice é gelo, é Ice. O povo sabe e vem mamar, vem aqui pra gongar. Pronunciei errado, você entendeu? Ponto. Deixa pronunciar errado. Ah, o povo adora vir da palpite. Eu vou pegar um marronzinho da paleta, qualquer marronzinho que você tenha. Vem aqui, ó, marca bem a raiz dos cílios aqui fora, ó, ó, entra pra dentro aqui. Não se, não se preocupe se sujar embaixo, porque a pele não tá feita, tá? Pega mais um pouquinho, ó, fecha o olho, senão entra um monte de sombra no meu olho, e aí já viu. Não faz movimento de bolinha pra cima, fica só entre a fita e a raiz dos cílios, tá? Agora vamos pro outro lado. É uma coisa bem simples. Ó, taca o pincel aqui, enruga a cara, no bom popular, que aqui a gente não tem frescura. Ó, ó, taca mais. Aqui você põe bastante cor, com pressão, e aqui você vai soltando o pincel pra ele ficar esfumado, ó. Eu não tô enxergando nada, só tô sentindo o pincel, porque eu tô com os olhos fechados. Vai acontecer a mesma coisa com vocês, mas a fita adesiva embaixo protege. Acho eu, né? Feito isso, nós vamos pegar um pincel limpo que eu tinha separado. Ah, tá aqui. É um da Macrylan, só que o... É o fofão da Macrylan de esfumar. Só que a referência de tanto eu lavar, ela foi embora, e eu também não ia enxergar mesmo, né? Ia ter que botar isso aqui, e ia ser... Aí eu venho com uma sombrinha amarela, aqui, ó, no gordinho, pra transicionar. Ó, aqui é movimento de bolinha. Fazer os dois lados, porque eu vou usar esse mesmo pincel, ó, movimento de bolinha. Põe bastante cor aqui, ó, no finalzinho, e vem fazendo movimento de bolinha pra dentro. Eu vou usar o mesmo pincel do lado de cá, porque eu vou usar o mesmo pincel pra usar a outra sombra, porque eu não vou sujar a outra pincel. Ó, aqui tá marcado o corretivo. Deposita, cor aqui, amarelo eu tenho que depositar, porque o amarelo, por mais que ele seja bom, quando você esfuma, ele some. Ó, deposita, vem aqui na transição, agora a gente vai fazer assim, ó, como a gente tá com pouco pincel, não tá com pouco pincel não, tá cheio, mas tá tudo sujo. Ó, lencinho umedecido, pode borrif... Se não tiver lencinho umedecido, pega uma trouxinha de papel gênico, borrifa álcool, e faz isso, porque não molha, ó. Aí vem num bege. Vamos botar... A mulherada que vai no Oscar, ó, o bege bem aqui em cima. Elas não... Tirando as mais ousadas, elas não usam nada muito de cor, né? É mais um bege, um amarelinho, um douradinho, e um delineado. O que a gente vai ter de cor é isso. O que a gente vai ter depois, que vai ficar bem bacana, vai ser o delineado. Aí eu tenho uma sombra gele, do Boticário, ó. Não sei se ela tá dura, vou pegar um pouquinho, um pincel de aplicar, naqueles antigos. Ah, não tá dura, mas ela não tá muito mole, não. Vamos lá. Vamos ver se ela vai vir no meu pincel. Já perdi 10 minutos. A gente vai botar aqui, ó. Só pra dar um toque de cor, ó. Não deu toque de cor nenhum. Acho que essa sombra tá aí velha. Deixa eu pegar... Caiu no chão. Tempo que a sombra caiu no chão. Voltei. Ó. Vou botar o gel aqui. Ela tá meio seca. Essas sombras geles, elas são caras. Com exceção das 25 de março. Elas são caras. E não duram nada. Você abre o potinho... Deixa eu ver essa luz aqui. Você abre o potinho... E elas vão embora. Uma amiga minha falou... Ah, Bebel. Põe na geladeira. Botar a sombra na geladeira. É capaz de eu tirar a sombra da geladeira e passar no pão. Achando que é uma geleia. Ó. Agora vou achar o meu iluminador branco. Que vocês sabem que eu não gosto. Mas nessa situação... Ele fica bem legal. E aí o iluminador branco. Iluminador branco normal. Que tenha... É um fundo prata. Você vem... Aqui no final, ó. Aqui você põe o excesso do iluminador. E vem deslizando com menos pra cá, ó. Só com o que sobra no pincel. Aí vai dar essa branqueada. Você pega o pincel do amarelo. Que tem a sombra gele. Que tem o marrom. Aquele pincel que você usou pra tudo. Que você tá com preguiça de pegar um pincel limpo. E esfuma. Pega um pouquinho do dedo. E faz aqui, ó. Depois a gente conserta isso. Porque a gente vai fazer a pele. Não, não vou tirar agora. Não vou tirar agora. Porque eu quero... Reforçar isso aqui. E quero... Quero... Fazer o delineado com... Fazer o delineado com o papel aqui. Pra ver se... Se fica mais bonito. Se fica mais gateado. Tá bom? Eu acho que do lado de cá eu não passei a sombra gele. Vamos lá. Que de gele não tem nada. Tá mais pra... Tá tão duro isso aqui. Gente, essas sombras gele, não sei. Com exceção da estila, que são caras... Todas elas secam. Se bem que essa aqui não foi barata não. Essa aqui é do Boticário. No Make B. Eu vi a Cu Marina... Usando uma da Mari Marina. Ela comprou... Ela comprou... Ela abriu... No vídeo dela. E quando ela foi usar... Ela abriu naquele dia. A minha ainda eu usei. Quando ela foi usar... Já tava seca. Ela nunca tinha usado. Acho que ela até reclamou com o site lá. Com a menina. Que eu acho que deve ser amiga, né? São blogueiras de sucesso. Aí mandaram outra pra ela. Uma nova. Ela nunca tinha usado. Esfuma. A cor do olho é basicamente isso. Aí você pega e esfuma tudo. Pra juntar tudo. Deixa eu pegar mais um pincelzinho. Esse aqui. De... E tacar mais marrom aqui. Eu quero mais escuro. Aqui assim, ó. Só no Vzinho. Até peguei o marrom errado. Agora fica. Que eu não vou tirar. Botei o marrom mais escuro ainda. Agora a gente vai fazer o delineado. Deixa eu pegar o delineador em gel. Da Make Up For Ever. O... Delineador da Daddy Daddy. Põe umas... Três, quatro gotinhas. Acho que botei umas dez. Né? Canetinha da Avon. Que nunca funcionou. Nem quando era nova. A Avon se vê. Isso nunca vai me mandar nada. Mas não presta mesmo. Aí, mas a ponta presta. Faz uma laminha. Com a canetinha do Avon. No gel da Make Up For Ever. Olha que gambiarra. E vamos lá. Tira o excesso. Começa dentro do olho. Ó. Delineado. Começa dentro. 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 Para ficar fininho. E vai saindo para fora. Eu adoro o delineador em gel. Ó. Acabou o produto. Agora vem aqui na emenda do olho. Deposita bastante. E sobe. E volta com a caneta deitada. E é isso. Aí você pega. E faz isso. Me borrei todo. Vocês não entendem nada. Uma hora eu falo todo. Uma hora eu falo todo. Gente, eu sou menino. A Bebel é uma personagem. Então eu sou todo. Quando eu estou pronto de Bebel, eu sou toda. Por enquanto eu não sou a Bebel. A Bebel é quando ela está toda montada. Por enquanto eu sou menino. Um dia eu conto para vocês o meu nome. Aqui. E se tiver alguém aí no canal que me conhece, que frequenta a minha casa, porque eu sei que eu tenho. Fria, hein? Fria, porque as pessoas que estão aí no canal que frequentam a minha casa, eu sei o podre de todas. Aí vai dar confusão. Ó. Tem uma menina que me ensaia e ela diz assim, como é que você consegue fazer delineado, conversar, olhar no espelho, gravar. Gente, a gente acredita e vai. A gente acredita e vai. Se deu certo, deu. Se não deu, tem muita coisa que vocês não enxergam que está aí também. Coisa que fica meio ruim. Ó. Quando eu paro de falar assim, é porque deu alguma coisa errada. Já aprendam. O olho é isso. Depois eu vou passar a máscara, colar cílios e terminar a parte de baixo. Agora a gente vai fazer a pele. Eu dei uma boa baixada na luz. Estava muito estourada. Eu passei cola de rímel. Cola de rímel. Cola de cílios nos meus cílios. E passei um rímel aqui fora da câmera. Porque, na verdade, eu falei que ia fazer compra hoje pra vocês, né? No último vídeo eu falei que ia fazer compra. Mas não fui. Fiquei com preguiça de sair de casa. Amanhã eu tenho que ir na Santa Efigênia, comprar um negócio lá. E eu passo lá na 25 e compro as coisas que eu tenho que comprar. Vamos ver se eu consigo colar com essa cola horrorosa. Essa cola, além de horrorosa, ela está me dando alergia. Quando eu tiro o cílios, a minha pálpebra, a raiz da minha pálpebra aqui do cílios, ela está inchada, como se eu tivesse tido terçol. Deve ter algum componente nessa cola, nesse latex aqui, que está me dando alergia. Que legal, né? Eu preciso urgente comprar a minha cola. Gente, assim, não é frescura não. A cola que eu uso, como eu falei pra vocês, custa uns que seis reais. E essas colas que eu tenho aqui são tudo cola cara. E elas estão me dando alergia. Todas elas. A que eu falei pra vocês... Ixi, colei no lugar errado. Ó. Essa é a desgraça de cola preta. Olha, borrou. A que eu falei pra vocês que é caríssima. E que não dá certo de jeito nenhum comigo, porque ela fica branca. É do Atelier Paris. Aquela cola é uma fortuna. Nem sei onde está a minha. Está por aqui. E ela não dá certo em mim. Eu vou arrumar esse borradinho aqui, ó. Da cola preta. E eu volto pra fazer a pele. Porque ficou feio aquilo ali. É tudo muito estranho quando você está com esse olhão pronto, né? Ó, meu filho está soltando. Ei, Lumena. Quando você está com esse olhão pronto. Deixa eu arrumar aqui. E está com a pele vermelha. Chega de mancha. O que foi que caiu aqui? Peraí, gente. Ó a minha cama. Essa cama é cobiçada. Mas poucos deitam nela. Não vamos falar de intimidades. Que não é da conta de ninguém. The Workshop. Se eu conseguir abrir. Oh, meu Deus. Creninho da The Body Shop. Vou botar bastante. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto